Olha, que nem água mole em pedra dura, nós não vamos dar sossego para o governo da presidente Dilma enquanto nós não conseguirmos ver essa solução superada e resolvida. Os capixabas sabem que terreno de marinha é uma perversidade. Inclusive, na nossa capital Vitória, dois terços do nosso território, dos nossos bairros, é terreno de marinha. E nós estamos brigando aqui, dia sim, o outro também, para que nós possamos virar essa página, para que nós possamos derrotar essa contradição do governo federal, que após um longo debate, manda para o Congresso Brasileiro uma lei, reduzindo as taxas de terreno de marinha, retirando benfeitorias do laudêmio, simplificando toda a legislação. E aí, depois de uma negociação, o governo manda para cá a proposta, e a própria presidente veta uma proposta que ela própria mandou para o Congresso Brasileiro, sinalizando, obviamente, uma contradição sem pé e sem cabeça. Então, nós estamos aqui firmes nessa direção, muito otimistas com a possibilidade de vitória, porque a causa é boa e é justa.